Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir Gorias do Inter conquistam o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 após empate em 2x2 com São Paulo. O Avenida Esportivo, Avenida Esportivo aí, garanta em vaga na elite do futebol gaúcho em 2023. Tem ainda a Mayra Aguiar conquistando bronze no Grand Slam de Judô de Butapeste, na Hungria. E ainda uma entrevista sobre a Copa Fevale de futsal feminino. O TV Esportes está no ar. Muito bem, nós começamos o TV Esportes de hoje falando sobre a Liga Gaúcha de futsal. Destaque da rodada para a vitória do Horizontina por 5x3 sobre a Uruguayanense. Resultado que deixou o time na vice-liderança do grupo A da competição. Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Horizontina venceu o jogo por 5x3. Os gols do jogo foram marcados por Andrew, Mosquito, Pedro, Teves e um contra. Já a uruguayanense marcou com Douglas, Chitão e Gleisson. Com o resultado, o Horizontina sobe para 10 pontos, ocupando a vice-liderança do grupo com 10 pontos ao lado da Age. Já a uruguayanense permanece com 7 pontos, dividindo a sexta colocação com o passo-fundo futsal. No outro jogo da chave, o Guarani de Frederico Westphalen recebeu a Fuchs da cidade de Seberi. No clássico regional, uma partida com 12 gols, vitória do Guarani por 8x4. O time chegou aos 6 pontos na classificação, enquanto a A Fuchs permanece com 3. Duas partidas movimentaram a chave B do gauchão. A Saze de Selvar conquistou a sua segunda vitória. Jogando em casa contra a Seri Taqui, o time goleou por 5x2, subindo para 6 pontos. A Seri Taqui ainda não pontuou na competição. A AMF de Baral recebeu a AVF de Vacaria e levou a melhor. Vitória por 4x1 para os donos da casa. O resultado deixa as duas equipes com os mesmos 6 pontos na tabela. Muito bem, agora a gente vai seguir falando de futsal agora, sobre a Copa Fevale Futsal Feminino. A gente recebe aqui na TVE o Fernando Spéstio, professor responsável pela organização dessa primeira Copa Fevale de Futsal Feminino. Bom dia, professor. Eu queria agradecer a gentileza conosco aqui no TVE Esportes e salientar que isso representa a importância e também não só a importância, mas o crescimento do futsal entre as meninas. Professor, bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradeço o convite de vocês para poder falar e explanar um pouquinho mais sobre a Copa Fevale. Neste último sábado a gente iniciou a primeira Copa Fevale Feminina. A gente já está com a 16ª edição no masculino. E aí esse era um sonho já antigo da comissão organizadora de fazer a Copa Fevale Feminina de Futsal e esse ano a gente conseguiu dar o pontapé inicial no sábado passado. Muito bem. E qual a importância justamente disso? Eu queria que tu falasse sobre a avaliação, a importância desse crescimento do interesse das meninas em jogar até mesmo o futsal, professor? Há um bom tempo essa bandeira, né? Na questão da igualdade aí das meninas também poder jogar, né? A gente vê mais na questão do futsal ou do futebol mais adulto, né? Então a gente está proporcionando uma competição já nas categorias de base, né? Para tentar fomentar desde cedo esse esporte na vida das meninas, né? Normalmente em alguns campeonatos o que acontece é as meninas jogam junto com os meninos, né? E a gente procurou dessa forma agora fazer apenas um campeonato na modalidade delas, né? No naipe feminino. E eu acho que é de muita importância porque às vezes não chega até as mídias, né? E a gente está aqui para conversar sobre isso, que tem diversos projetos femininos de futsal, né? Pelo estado. Então a gente teve várias procuras, né? E aí nós fechamos agora com sete equipes disputando em duas categorias. Na sub-17 e na sub-15. Muito bem. São quantas meninas no total? Então quantas atletas estão participando dessa competição, professor? Se a gente fizer um cálculo aí, dá mais ou menos umas de 20 a 15 atletas, né? Por equipe, dá em torno de 120, 130 meninas disputando a competição. Muito bem. E essas equipes são do Vale dos Sinos, do Vale do Paranhana? São equipes de outras partes do estado? O que é que é isso essas equipes que estão participando dessa competição? Aqui da região, aqui a gente tem a UJR, né? Que já tem um bom tempo o projeto. O Colégio Gustavo Schreiber também tem um projeto há um bom tempo também, né? O GUSCH, um futsal feminino. Nós temos também o Colégio Bom Conselho de Porto Alegre participando. E aí tem outras equipes de fora da região metropolitana. Aqui tem a equipe do Rolante Esports, né? Da cidade de Rolante. Tem o PSG, que é o projeto Sonha Guria de Parobé. Tem Sementes do Futuro de Lajeado, a cidade de Lajeado. E o projeto da cidade de Alto Feliz também disputando a competição. Muito bem. Como tu disseste, então, são categorias sub-15, sub-17. São meninas, como tu disseste anteriormente, que jogavam justamente com os meninos. Elas também treinavam com os meninos, é isso? Essas meninas também treinam com os meninos? É nesse sentido também, professor? Isso acontece? Isso é normal? Isso é comum? É, depende muito do projeto, né? Acho que o futsal feminino já está ganhando um espaço e hoje os projetos estão sendo só de treino feminino, né? Claro que tem projetos menores que as meninas ainda fazem parte do futsal masculino, né? Por não ter tantas meninas assim em procura. E eu digo mais aqui dentro da UJR que a gente tem mais ligação, vamos dizer assim, né? Os treinos são aos sábados com o professor Clayton, é um projeto social também que se refere a isso. E as meninas que trabalham nos projetos particulares, elas são convidadas a fazer parte também somente do futsal feminino, né? Dos outros projetos, eu acredito, pelo que eu converso com os professores, eles têm um projeto só do feminino mesmo. Muito bem. Bom, como é que está organizada a competição? Como começou agora, no final de semana? Como é que estão organizadas? As equipes jogam todas entre si? Como é que está organizado nesse sentido o torneio? Dentro da competição no Sub-17, a gente conseguiu quatro equipes, né? Quatro equipes se inscreveram, elas jogam todas contra, todas dentro do grupo, né? Como se fosse turno e retorno, apesar da competição ser sediada no Colégio Gustavo Schreiber, no ginásio da escola, né? A gente, para proporcionar um pouco mais de jogos, a gente fez turno e retorno. Então, elas jogam entre si e depois tem as semifinais e finais. Na categoria Sub-15, já ficou um pouco diferente, porque foram seis equipes escritas. Novamente, jogam todas contra todas e aí a gente faz por colocação. A primeira e a segunda colocadas vão direto para uma semifinal, né? E de terceiro a sexto fazem tipo uma repescagem ali, umas quartas de finais, para ver quem passa para a semifinal e final. Ficou dessa forma, assim, o planejamento da competição. Muito bem. O torneio está acontecendo aos finais de semana ou também durante a semana, os jogos, professor? Não, normalmente os jogos da feminina estão sendo aos sábados pela manhã apenas. Até pela questão das cidades que eu falei, o deslocamento dessas equipes, né? A gente procura até fazer uma rodada dupla e tal para minimizar os gastos, né? Dessas equipes virem até aqui, São Leopoldo, para poder jogar a competição. Muito bem. Bom, tem outra competição feminina prevista também, professor? Vocês já estão organizando algo nesse sentido? Não, a princípio não, né? A gente vem com a Copa Fevale já, a décima sexta masculina, né? E aí a gente conseguiu colocar tudo em ordem e começou a feminina. É um pontapé inicial, né? Para ver como é que as coisas vão funcionar e, de repente, mais para frente, aí a gente possa pensar em alguma taça verão, alguma coisa desse tipo, né? Mas essa primeira vem para ser a primeira de muitas, né? Essa é a intenção de poder... O pessoal está sabendo e procurar a gente para umas próximas inscrições aí. Maravilha. Bom, ele é aberto ao público, o pessoal também pode ir olhar e ver os jogos, é possível também? Sim, o pessoal está convidado, né? Normalmente, nessas categorias, assim, os pais, né? Acabam acompanhando as meninas também, convidam familiares próximos, né? E o ginásio está aberto sempre a quem quiser ir olhar um bom futsal, né? Te digo que o nível técnico também das equipes está muito bom, né? Muito em relação ao trabalho que os professores têm feito com as meninas, né? Então, são jogos de nível muito bom, assim, nível técnico muito alto. Pô, legal. Maravilha. Primeira Copa Fé Vale de Futsal Feminino. A gente conversou com o Fernando Spest, coordenador, então, desse torneio. Muito obrigado e sucesso, tá bom? Pelas iniciativas aí, parabéns pela iniciativa, um grande abraço. Eu que agradeço o convite aí e, como já falei, convido a todos que quiserem assistir aos jogos. Aos sábados de manhã, na Escola Gustavo Schreiber, em São Leopoldo. Grande abraço, obrigado. Na divisão de acesso do Gauchão de Futebol, Avenida Esportivo, comemora um retorno à principal divisão do Estadual em 2023. O domingo foi de festa em Santa Cruz e em Bento Gonçalves. No estádio dos Eucaliptos, empurrado pela sua torcida, o Avenida venceu o Passo Fundo por 1 a 0. O único gol da partida surgiu aos 43 minutos do primeiro tempo. Após um desvio de cabeça de Thiago, a bola sobrou para Jefferson, que arrematou forte para o fundo das redes. Na segunda etapa, o time visitante bem que tentou o empate, mas parou na exibição segura do goleiro Rodrigo. O primeiro duelo, no Vermelhão da Serra, tinha terminado sem gols. Já na Arena Azul, Lajadense e Esportivo ficaram no 1 a 1. Precisando reverter a derrota pela margem mínima na Montanha dos Vinhedos, o time da casa começou melhor e, aos 26 minutos, abriu o placar gol de Ariel. Mas, à beira do intervalo, o time da Serra silenciou o estádio. Magal, de cabeça, deixou tudo igual. Na segunda etapa, apesar das tentativas locais, o Esportivo segurou bem o resultado. Já garantidos no gauchão da Série A no ano que vem, a Avenida e Esportivo vão agora disputar o título da Segundona. O primeiro confronto é no próximo domingo, nos Eucaliptos. E o futebol feminino do Internacional festeja aí mais um título em 2022, agora do Campeonato Brasileiro Sub-20. A inédita conquista foi garantida após empate em dois gols com o São Paulo em jogo na cidade de Santana da Paranaíba, região metropolitana de São Paulo. Apesar da vantagem de 2 a 0 obtida no primeiro duelo, as gurias coloradas entraram com todo o gás e logo aos 7 minutos fizeram o 1 a 0 gol de Isabela. Na pequena área, ela só empurrou para as redes. As tricolores empataram um pouco depois por Emily, de cabeça. O jogo continuou movimentado e com chances para os dois lados, até que Maiara, aos 33 minutos, pôs novamente o time gaúcho na frente do placar. Mas as São Paulinas foram atrás do prejuízo e igualaram novamente, agora, por Ravena, aos 39 minutos. A segunda etapa ficou marcada pelo brilho das goleiras. A tricolor, Marcele, e a colorada, Mari e Zanella, que fecharam as suas balizas. Melhor para as meninas do Inter, que garantiram o título com um empate. O ano tem sido espetacular para a base feminina do Inter. No mês passado, as gurias do time Sub-17 também levantaram a taça do Brasileirão da categoria. Maira Aguiar conquista a medalha de bronze no Grand Islã de Judô de Budapeste, na Hungria. Outros dois judokas da Sujipa ficaram no quase, pertinho do pódio. A medalhista olímpica e bicampeã mundial precisou vencer apenas duas lutas para ficar com o bronze. Maira era a cabeça de chave na categoria até 78 quilos. Na disputa pelo terceiro lugar, bateu a britânica Emma Wright por Ipom com apenas 34 segundos. Foi seu 18º pódio de Grand Islã na carreira, o segundo neste ano, depois da prata em Tbilisi em junho. Ela ocupa o oitavo lugar no ranking mundial. Outros dois atletas sujipanos lutaram por medalhas. Rafael Macedo, na categoria até 90 quilos, venceu três lutas e chegou até a semifinal. Derrotado pelo italiano Christian Parlati, foi para a disputa pelo terceiro lugar contra Ivan Morales. O cubano levou a melhor, projetando o brasileiro que ficou em quinto lugar. Na categoria até 63 quilos, Ketlin Quadros ganhou duas lutas para chegar na semifinal, mas foi derrotada pela polonesa Angélica Zimanska. No combate pelo bronze, foi batida pela venezuelana Henriquez Bariusz por o azar e terminou em quinto lugar. Bom, você já sabe, para entrar em contato com a gente, enviar sua sugestão de pauta, é só mandar a mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri